Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando Portugal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o meu contra-cheque, quanto eu ganho aqui em Portugal. Lembrando pessoal que esse contra-cheque é da minha antiga empresa que eu trabalhava. Eu não faço parte mais dessa empresa, hoje eu já trabalho para um outro grupo em outra cidade, exercendo uma nova função, um novo cargo. Então esse era o meu ordenado que eu ganhava no ano passado, até novembro do ano passado, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2021, mais precisamente hoje é 23 de janeiro. Então eu quero falar para vocês como é que funciona, como é que é o ordenado, quanto é o salário mínimo aqui em Portugal, subsídio de férias, subsídio de natal, quanto é o baile e refeição, tudo isso explicando para vocês. Sem edição, sem corte, eu simplesmente vou ligar o aplicativo que eu baixei no meu celular, vou lá no meu contra-cheque e vou estar explicando para vocês. Espero que vocês gostem do meu vídeo, vai estar tudo bem explicadinho, tudo bem detalhado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, qual é a sua dúvida que eu vou estar respondendo nos comentários. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta meus vídeos, compartilhe, isso vai ajudar muito. Vamos lá? Contra-cheque de Portugal, quanto que ganha um servente de obra aqui? Meu contra-cheque na real, sem edição, sem nada. Vamos lá? Tudo bom? Bom dia. Vamos logo para o vídeo, sem enrolação, porque eu não gosto de ficar enrolando vocês. Vou pegar qualquer recibo aqui, aleatório, certo? Esse recibo aqui, pessoal, é de abril de 2020. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, pessoal, em novembro de 2019. Quando eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era 600 euros. E no final do ano, em dezembro, se eu não me engano, no começo de janeiro, teve um aumento, certo? O governo teve um aumento de 35 euros, nosso ordenado aqui em Portugal. E o salário passou a ser 635 euros. Mas antes era 600 euros. Mas vamos lá. Esse recibo aqui é de abril, referente ao mês trabalhado de abril de 2020. A data de fechamento do mês, dia 30, do 4 de 2020. Nosso salário base, 635. Esse valor aqui é basicamente o valor que eu ganho por hora. São 3,66 por hora. Eu trabalho 8 horas diária, né? Tenho uma hora de almoço, né? É o número de dias trabalhado, né? Referente ao mês de abril, foi 20 dias. Lembrando que eu não trabalho sábados e nem domingos e nem feriado. Então, nesse mês aqui deu um valor de 20 dias. Há meses que dá menos, depende dos feriados, se eu faltar também, né? Mas eu nunca faltei, é mentira. Então, aqui é o nome da minha empresa, né? Ficou o investimento. O endereço lá da empresa, certo? Aqui do lado aqui são alguns dados meus. Esse número de mecanismo aqui, é... Todos nós na empresa temos esse número. É como se fosse a matrícula do funcionário. Meu nome, né? O nome do beneficiário é o nome da Segurança Social. No Brasil, é a Previdência Social, né? É o nome do contribuinte, que é o meu NIF aqui de Portugal. No Brasil é o CPF. Fidelidade, essas coisas aqui eu não sei o que que é. E aqui tem os dados do meu recibo. É o vencimento, que é o meu salário. Subsídio de alimentação por dias de processamento. Bom, pessoal, é... O subsídio de alimentação é basicamente... É o vale de refeição, né? Que a empresa te dá. Lembrando que essa empresa aqui é em Vila de Prado, na Vila Verde, na Embraga. E a maioria das obras, acho que todas as obras dessa empresa são no porto. Então, tem um deslocamento. Então, a empresa paga o subsídio de alimentação pra você fazer essa alimentação no seu horário de almoço. Esse valor de subsídio de alimentação, pessoal, vai de acordo com a empresa, o empregado e o patrão, né? No caso, eu recebo R$5,90 por dias trabalhado. R$5,90. Ah, mas a empresa que paga R$6, alguma coisa, a empresa que paga menos, isso varia muito. Esse é o subsídio de alimentação. Lembrando que eu trabalhei nesse mês de abril, 20 dias. Então, o meu valor do subsídio de alimentação deu 112,10, mas teve 21 euros aqui a mais. No caso, deu... Vamos fazer uma conta aqui. Não sou muito bom de conta, mas deu 133,10 euros, né? Novo 20 dias trabalhado. Esse foi o meu subsídio de alimentação no mês de abril. Essa ajuda de custo aqui foi esses 21 que eles deu pra inteirar, pra dar o valor dos 20 dias. Bom, pessoal, descendo um pouquinho mais embaixo aqui, nós temos a segurança social, certo? A segurança social é basicamente a Previdência Social do Brasil, né? Ela serve pra botar descontos na reforma, né? A aposentadoria no Brasil, o auxílio-doença, no caso, se você se machucar, você pode pedir na segurança social o seu auxílio-doença, né? Ou invalidez, ou qualquer tipo de doença, né? Então, é muito importante isso aqui. Você tem que confirmar com o seu patrão, se ele tá pago e descontando a sua segurança social direitinho, pra no dia que você precisar, tá lá feito o desconto e você não ter dor de cabeça. Descendo um pouquinho mais embaixo aqui, né? Eu já falei do subsídio de alimentação. Esse gozo de férias aqui eu não peguei, né? Não tirei férias ainda. É o valor do meu subsídio de alimentação aqui, que é 190, que eu já falei agora há pouco. Subsídio de férias. Bom, pessoal, é diferente do Brasil, né? Que no Brasil você... Diferente do Brasil que as férias você recebe, no caso, quando você vai sair de férias, você recebe o valor das suas férias, né? O montante todo. Aqui em Portugal, no caso, o meu caso, meu caso, a empresa paga as férias parceladas por 12 meses. No caso, as férias são 635, né? Divide esse valor de 635 por 12 meses, né? Por 12, que é os dias trabalhados, certo? Aí, 635 dividido por 12, certo? Que dá o valor de 52,92. Então, no vídeo aqui, divide o valor das férias, né? São 635 dividido por 12, dá o valor de 50, dá um valor... Desculpa. Dá o valor de 52,92 por mês, né? Esse valor aqui são pagos mensalmente, né? Que é o subsídio de férias. Segundo social, já falei pra vocês já. Subsídio de Natal, pessoal, é basicamente o 13º do Brasil. Pessoal, se você estiver escutando o barulho do som, são os meus amigos que moram aqui no meu apartamento, que é o meu. Então, eles estão ouvindo uma musiquinha aqui, hoje é domingo, né? E eles estão alegres. Mas eu vou tentar... Entrei de barra coberta aqui, pra estar passando a informação correta, pra vocês se atrapalhar. É, o... Voltando aqui, O subsídio de Natal, pessoal, é o 13º do Brasil. No caso, são pagos da mesma forma do subsídio de férias. Divide 635, divide por 12 meses trabalhado, dá 52,92. Esse é o valor que você recebe mensal, entendeu? Junto com o seu vencimento, que é 635, junto com o seu subsídio de alimentação, você recebe esses dois valores aqui, 52,92, mais 52,92. Juntando, pessoal, todos esses valores aqui, que eu citei aqui em cima pra vocês, dá o valor de 873,94. Esse é o valor bruto que eu... Pessoal, esse é o valor bruto que eu ganho trabalhando nas obras aqui em Portugal. Lembrando que eu era servente, aqui no meu recibo não está falando a minha função. Mas o outro recibo vem falando, a minha função é servente, certo? E esse é o valor bruto que eu ganho. Se as pessoas falam pra vocês que ganham mil, mil e quinhentos, muito aí, tá mentindo, certo? Esse é o valor que eu ganho. Há empresas que... Esse é o valor que eu ganho mensal, porque eu trabalho por contrato mensal, valor fixo. Mas há empresas que pagam por hora, é um vídeo pra me explicar depois aí, cinco euros a hora, não sei, seis, eu não sei, depende. Mas basicamente esse é o contrato de trabalho que eu trabalhava aqui em Portugal, que eu recebia pro meu patrão, 873. Agora vamos pro desconto. Esse é o valor bruto. Agora vamos pro desconto. Pessoal, esse aqui é o desconto. 72,21, pessoal, esse desconto aqui é o que eu falei pra vocês da segurança social, certo? É o desconto que é feito pra segurança social, que dá o valor de 72,21. Aí teve outro desconto aqui de 5,82 aqui que eu não entendi direito, certo? Teve esse dois descontos aqui. O valor do desconto foi 83,85. Esse é o valor do desconto na minha folha de pagamento, no meu contra-cheque aqui em Portugal. Então, o meu valor final foi 790,09. Esse foi o meu ordenado aqui em Portugal, trabalhando nas obras como servente. Lembrando, pessoal, que eu já saí dessa empresa, eu já ganho um pouquinho a mais, graças a Deus, entendeu? Fiz o curso de Gruisto, como vocês sabem, se vocês acompanham meus vídeos, vocês sabem. Agora eu ganho um pouquinho a mais, graças a Deus, né? Um pouco, bem mais um pouco a mais, graças a Deus. Então, mas no início, quando eu cheguei aqui em Portugal, esse foi o meu ordenado. Todos os meses eu trabalhei nessa empresa um ano, né? Meu contrato foi de um ano. Eu comecei em novembro de 2019 e finalizou em novembro de 2020. Esse aqui foi o meu ordenado, certo? 790, graças a Deus. É um dinheirinho bom, foi suado, seriamente, mas que me ajudou bastante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, entendeu? Eu procurei esclarecer para vocês algumas dúvidas e se vocês não entenderam direito como é que funciona o recibo aqui em Portugal, eu peço para vocês estarem comentando, entendeu? Entra no meu Instagram aí, que eu vou deixar aqui embaixo, arroba brasileiro conquistando Portugal. Então, é isso aí, pessoal. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta os meus vídeos, compartilhe, entendeu? E é isso aí. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.